Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Elisabeth, eu sou aqui do canal Artesanato Tiquim de Tudo e eu quero começar hoje pessoal esse vídeo mandando uns cinco beijinhos, tá? Para umas inscritas aqui do canal, são muito carinhosas comigo, tá? E eu gostaria de retribuir mandando um beijinho, tá? Para a Marinalda Barbosa, tá sempre aqui, ó, deixando o like dela, a Odila da Losto, a Receita Mineira da Mamãe, ela também tem canal aqui no YouTube, Patânia Crochê e Artes, também tem um canal aqui no YouTube, ela faz crochê, né? E a Receita Mineira da Mamãe faz umas delícias muito boas. E para minhas orquídeas e suculentas, tá? Ela ensina para a gente como cuidar das nossas suculentas, que eu tenho bastante também, tá bom? Um beijo para todas vocês e obrigada pelo carinho. Ó, por hoje foram só esses beijinhos, mas tem muito mais amigas inscritas aí, tá? E no decorrer dos outros vídeos, eu vou estar mandando um beijinho para vocês, tá ok? Então, pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui, ó, este bico grandão, tá? Porque geralmente é um bico pequenininho, mas esse daqui vai ficar grande, tá bom? Ó, então nós vamos fazer este bico de pano de prato aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, separa aí o seu material e vem aqui fazer juntinho comigo. Ó, pessoal, já passei o caseado aqui em volta de todo o meu pano de prato, ó. Aquele caseado simples, com três correntinhas, fazendo aqui o ponto baixo, que é um ponto baixo, né, pessoal? Alongado, mas é um ponto baixo, tá bom? Então, agora, nós vamos começar a fazer aqui, ó. Terminei aqui nessa pontinha, ó. E aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer, ó, um ponto alto aqui, e nesse espacinho também, e sobre o ponto alto. Ficando dessa forma. E aqui dentro dos espacinhos, eu vou fazer um, dois, e um ponto alto no ponto alto, tá bom? Então, agora, vai ser assim, dois pontos altos aqui dentro, e um ponto alto no ponto alto. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui o meu, até o final aqui da carreira, e já retorno com vocês. Ó, cheguei aqui no final, pessoal, ó. Virei aqui o trabalho. Agora, vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, pulo um ponto alto, venho no próximo, e vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas, venho aqui no mesmo espacinho, e faço outro ponto alto. formando o Vzinho. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui, ó, pulando, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, eu entro, e faço um ponto alto duplo. Faço um ponto alto duplo. duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço duas vezes a linha, no mesmo espacinho aqui, ó. Eu vou fazer novamente um ponto alto duplo. Ficando esse V grandão aqui. Faço uma, duas, três correntinhas, conto novamente aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, eu entro, e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas de separação, no mesmo espacinho, outro ponto alto. E a sequência vai ser essa daqui, até o finalzinho da nossa carreira. Não esquecendo que tem que terminar dessa forma, tá? Com um ponto V, e um ponto alto aqui no, como no início, ok? Então, vou fazer aqui a minha, e já retorno com vocês. Ó, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, ó. Terminei aqui, da mesma forma que no início. A diferença é que aqui, só deu pra pular. um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto pontinho, eu coloquei o pontinho V, tá? Ó. Todos os outros foram pro lado seis, e no sétimo, eu coloquei os pontos, ó. Ó, como terminou. igualmente no final, tá? Então, aqui vão dar, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos grandes. Então, ó, vamos virar aqui o nosso trabalho. Eu virei aqui, hein? E aqui eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui dentro desse primeiro Vzinho, e vou fazer outro ponto V. Ó. Um ponto alto sobre o ponto alto, e um ponto V sobre o ponto V. Dessa vez, sem correntinho, vamos laçar duas vezes a linha, vamos vir aqui dentro, e vamos fazer um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas de separação, e aqui no mesmo espaço V, nós vamos fazer novamente quatro pontos altos duplos. Ó. Sem correntinha de separação, vamos ir dentro do V pequenininho, e vamos fazer outro V pequenininho, que é um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto novamente. Ó. Então, vai ser dessa forma. No ponto grandão, que é o ponto V maior, nós vamos fazer quatro pontos altos, quatro correntinhas, quatro pontos altos duplos, tá? Quatro correntinhas de separação, e quatro pontos altos novamente. Vamos no V pequenininho, e vamos fazer dessa forma aqui. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto, tá ok? Então, eu vou fazer aqui a minha volta, e já retorno com vocês. Pessoal, ficou assim, ó. Ó, terminamos igual, ao início aqui, ó. Então, ficou dessa forma. Vamos virar novamente aqui, o nosso trabalho. E essa outra carreira aqui, pessoal, vai ser igual a essa anterior. Vamos subir aqui, uma, duas, três correntinhas, vir dentro do pontinho V, e fazer novamente, um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Sem correntinha, vamos pra dentro aqui, ó, do nosso leque, e vamos fazer aqui, quatro pontos altos duplos. Quatro pontos altos duplos, quatro correntinhas, e quatro pontos altos duplos novamente. Tá ok? Então, vai ser igual a carreira anterior. Ponto leque sobre o ponto leque, ponto, ponto V sobre o ponto V, ponto leque sobre o ponto leque. Sem correntinha de separação, nós vamos fazer assim, por toda a carreira. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui a minha, e já retorno com vocês. Pessoal, finalizei mais uma carreira, ficando assim, ó. Na realidade, ele não fica um biquinho, ele é um bicão, né? Bem grande, ó. Então, agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, tá? Vai ser dessa forma aqui. Vira o nosso trabalho. Aqui, nós vamos subir novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer novamente, outro ponto leque aqui dentro. Da mesma forma, duas correntinhas e um ponto alto. Ficando assim. Vamos fazer aqui dentro desse espacinho. Vamos fazer sete pontos altos duplos. ó, fiz aqui meus sete. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, e vou fazer aqui um picô. e vou fazer novamente sete pontos altos duplos aqui no mesmo espacinho. Feito aqui os nossos sete pontos altos. Um picô e sete pontos altos novamente. Nós vamos aqui sem correntinha pra dentro deste leque pequeno. Leque não, ponto V. E vamos fazer novamente outro ponto V aqui. E vamos repetir aqui. Sete pontos altos dentro do leque maior. Tá ok? Então, ó, bem fácil e rápido, tá, pessoal? Ó, então, eu vou terminar aqui essa minha carreira. E já volto aqui com vocês com o barrado terminado. Ó, pessoal, e ficou assim. O barradinho. Aliás, barradão, né? Ó. Esse daqui é muito bom, pessoal, porque rende como ponto, é, ponto alto duplo aqui. Então, ele fica bem grande. Se você quer fazer num pano pra colocar no fogão, ó. Então, ficou dessa forma, eu fiz esse daqui, nessa cor, e esse outro aqui. Ó, como ficou bonito esse amarelo, ó. Olha que estampa linda. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui, juntinho comigo. Se você gostou, já vai deixando aí o seu joinha, compartilhe com os amigos, comente aqui embaixo também, tá? Se você tá gostando. E se inscreva no nosso canal, se você não for inscrito. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí Obrigado.